É triste que não vai dar pra ouvir o... Harry Potter is dead! Hehehe! É triste, né? Podia ter. Fazer uma DLC da luta final, velho. Nossa, eles tinham 21 só quando morreram? Caraca, a galera tá procurando rápido em Harry Potter. Porra! E tem o... aquela... Eu não sei se eu chamo de antepassado do Voldemort ou se é realmente o Voldemort, que era aquele... como é que era o nome? Tom Riddle? Era Tom Riddle? Na câmera secreta? Eu não lembro. Ahn... Vergonha do camaleão. Por todos os seus contatos na lustra, talvez deveria ter ficado melhor... Eita... Por todos os seus contatos na lustra, talvez seria melhor ter ido para a Indy. Derrotou Marco Colombo. Apenas de movimento em campanha mais 10% e linha de visão de campanha mais 10%. Almirante Admirável. É isso aí, Marujos. As ondas vão bater forte, mas não temam. Nosso navio já superou as piores tempestades. Os deuses estão do nosso lado. Conquistou vitórias em várias batalhas navais. Liderança mais oito ao voltar no mar. Esqueja ali... Baterista de chaleira degenerada. A crueldade e o excesso têm um certo ritmo. Inativa em uma região com uma consecução de entendimento. A crueldade é o meu. Draftada de um bom barco. Aparentemente a ocasião. A destruída é o seu. A crueldade, compreendimento. Oidente é o seu efeito. É verdade que eles não querem atacar aqui porque tem a Muralha Mestre de todos, devoura-os! Peraí, deixa eu mexer todo mundo aqui e já volta a ler os comentários aí Porque a situação está delicada aqui O Sorcero do Grande, mais mais perto Revejando Prontos para pincar Coatado e coadado Black-hearted Dreadlord Dreadlord do Druk Vamos ver esse comédia aqui para matar Black-hearted Dreadlord Acabou de ter aquela cidade, então talvez a gente tenha chance Bom Deixa eu mexer esse aqui primeiro Vamos colocar aqui Mestre de alistamento Pro herói, pode colocar Atacar para corpo Terminei de matar esses caras aqui Mestre de alistamento O amor de batalha espera Eu necessito escravos É um do amor de discórdia, esse é bom, hein? Esse amor da discórdia surrado É um amor de bronze coberto de símbolos ressequidos que distraem e perturam qualquer agressor Perfeito Vamos pegar o Brad doente aqui agora Nós vamos fazer eles morrer Eu quero tudo Muito bom Outro exército dos caras subindo aqui Nenhum problema Nenhum problema pra gente Ah, então tem o Tom Riddle no jogo E Arthur Boa noite Mas uma coisa que eu não fui atrás muito do jogo do Hogwarts Legacy Que eu queria entender Qual que é a parada? Tem um grande problema pra ser resolvido no jogo? Ou você está só fazendo probleminhas aqui e ali? Um grande problema, tipo o Voldemort, por exemplo Temos um grande problema Comensais da Morte Algo do tipo Esse cara vai correr assim que eu chegar perto dele, com certeza Dreadlord Não sei Não sei Não sei Eu não queria gastar movimento pra o cara simplesmente sair do pé E se eu ficar aqui eu consigo ajudar também os caras a atacar aqui depois Então vou esperar um tempo aqui Vou construir essa corredora de selas aqui Os escravos saudáveis são reservados para os mestres escapatados a bordo A menos que uma bruxa expressa referência por um deles para outros ruins O que eu já tinha ali O que é que eu já tinha ali? O que é que eu já tinha construído aqui? As paradas de melhorar o canhão Vou melhorar mais um aqui então Pode ser a tormenta das almas Um braseiro ardente de metal negro trançado aquecido não com fogo mas com almas Delícia Ai que delícia Você aqui em cima amiguinho após pegar tipo voado Hummm... mas não sobrou muito o que fazer na verdade O despertar acho que a gente não pega ainda não Porque ele está ali agora isso é mais complicadinho Se bem que só tem... Nossa não tem 7 guardas profundezas 7? Não tem 8 8 guardas profundezas para sair na porrada Dreadlord de Nagaroth Ai realmente ficou um pouco complicado ... ... ... ... ... ... Espara da carnificina ... Acho que parou de dar item roxo esse mod pelo visto ... Quando você funde dois azuis Triste Não, eu vou mudar a discordia não, que ele é bom Esse horror escuro é interessante pra mago Como você não é melee Vou deixar ser o herói com a alma da discordia Chaga de Kaledor Uma lança nefasta marcada com o sangue ígneo dos dragões E temida pelos príncipes dos elfos nobres do reino de Kaledor Bônus contra unidades grandes mais 12 Bônus de vestido mais 15% Domina de obsidiana, domina construída de andar mais sombria das obsidianas Dizem que o fio dela não existe nesse plano mortal E nenhuma armadura é capaz de lhe resistir Força da arma mais 8% Dano preferente da arma mais 100 Ok Muito item valendo Tá, acho que é isso Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui, tipo uma cia Estamos distribuindo porrada agora, hein Pelo menos aqui embaixo Só falta o Scroker Acho que ele entra na briga também Aí vai complicar um pouquinho minha vida Mas finalmente o Hakkar no próximo turno vai chegar em alguma cidade Meu Deus, o cara tá parado 80 turnos já Vou diminuir essa daqui Vou diminuir essa daqui Vou diminuir essa daqui Passa o turn aí Vou diminuir essa daqui Putz, side quest que nem Witcher Fica difícil de terminar a história mesmo Observe, Bracchus O mais importado de reptiles Que vem antes de nós 3 mil pela paz 3 mil pela paz, não haverá paz Ok, ele decidiu se esconder na cidadezinha dele ali Lá vem mais um stack Espero conseguir matar dois deles agora Cara, esse bagulho dos fantasmas de Harry Potter eu nunca entendi Tipo, todo mundo que morre em Hogwarts Vira o fantasma daqueles Ou os caras foram invocados ali Eu não sei Porque eles não servem pra nenhum propósito além de encher o saco Tem até uma cena lá Acho que do... Lembra se é da Pera Filosofal Que eles enforcam Não, é a câmera secreta Que eles matam um fantasma Não é uma coisa assim Não é uma morta que gêmea Tem um cara que é enforcado, sei lá Tô tipo, mano, o cara tá morto Já como é que ele foi morto? Ah, eles são atraídos Entendi Pô, se o bruxo que morre e não aceita a morte vira fantasma Por que que o Voldemort só não aceitou a morte Na vez de fazer todos esses rolês que ele fez? Fala, puto, o cara vai me matar Não aceita a morte, volta como fantasma A vada que dava, botei o Harry de novo Resolvido As sentinas do sul morreram Esses selvagens Os orcs estão vindo, não aqueles do tipo sofisticado Que ficam nas cidades capturadas dos anões Mas sim os rapazes mais caipiros Caipiros Que vagam pelos germos do sul Sim, maior da nômade orcs selvagem com vontade de lutar Se aproxima e pode ameaçar suas tropas É melhor ser mais ativo contra eles Antes que Mork ou Gork Os usos para invadir seu reino Não vai usar nada não Vem pra cá 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 Perfeito A carte Finalmente voltamos pra play A carte Até bufei os monstros na última vez Hum Vamos focar agora Cavaleiros de Gérida Favorecer os afortunados Os deuses ajudam quem ajuda a si mesmo E os elevam até as relícias das tropas Armadura mais 5 Força da arma mais 12% E bônus de vestida mais 12 Para guarda negros de Nagarond Carrascos de Harganef e Cavaleiros Géridos Terríveis Cavaleiros Géridos e Carrogem de Géridos Leandra Como é que estamos aí? Que delícias violentas Se a gente tacar esse cara aqui Acha que consegue matar ele antes que o resto se torna uma ameaça Agora se a gente chegar aqui pertinho Provavelmente eles vão querer correr né Não quiseram? Vai morrer alguém aqui? Meus monstrinhos Então nesse caso eu vou lutar E deixar a máquina controlar a guarnição e controlar o reforço Vamo lá O nome é foda né O nome é foda né O que você tem aí? Tem um testralho Que porra é essa? Bateu o carro aí Isso aqui mesmo? O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Eu vou esperar os reforços chegarem e acercar meu outro lado lá em cima. Essa vez a gente vai com tudo. A morte está chegando! A escuridão vem! Os deuses negros! Atendem na morte! Vamos! Saiu! Vamos para o pecado! Atacar! Estão movendo! Os deuses estão mortos! Atendem! A batalha está pronta! Continua! Sem dúvida! O sangue vai fluir! Glória à destrutura! Morreros brancos! Mestre de riscos! Morridos brancos! Morreros brancos! Morreros brancos! Morreros brancos! Nagarothi! Sem dúvida! Mas com corpos! Death hang! Furios! Morreros brancos! O que é a atalha? Comerir! 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 Estamos prontos para a batalha! Estamos prontos! O sangue vai fluir! Destruir! E essa máquina não morre, hein? Hack, corte! Nagaroth, procura! Olhe fora, os inimigos estão encontrados! At once! Terror, death! Slaughter! By Hecate! Back! Slash, kill, make them bleed! Bell, digue! Ball throwers! Nós entendemos! Nagaroth, avance Druki! Cold blooded killer! Druki! Moving out! Dreadlord! Respeita! Hahahaha! Vamo lá pegar os caras... Meu amigo que flash essa você joga! Rádio Atômica Rapaz Todos vocês vão deixar para a marca outro lado agora Me livra desse fardo aí Por seu comandante Sand, matem os fracos Sem dúvidas O inimigo fazê-los cair Agora a galera deita ocupada ali atrás O arqueiro que é com mais dano A magra desse também já está bem ocupada para ir para a Mantícora Avançando! Destrução! O arqueiro que é com mais dano O arqueiro que é com mais dano O arqueiro que é com mais dano Avançando! O arqueiro que é com mais dano Muito bem Dorme, Shun O arqueiro que é com mais dano O arqueiro que é com mais dano O arqueiro que é com mais dano Entendido? Sim, verdadeiro! Não! Espere-os! A batalha chama de uma vez! Sem dúvida! Vá! 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 Só perseguir quem der aí! Ei Nelly, boa noite! Pera, pera! Detém a contagem! Se você conseguir matar aquele cara ali, você é God! Não voa, não voa! Vai atrapalhar investir! Não, mas quando você vai pousar você continua perseguindo o cara onde você está indo! Adruki! Com prazer! Eu sou a destruição! Excelente! Death! A Recona! A Recona! Despoil! Abre-o! 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 Com essa aqui a gente vai eliminar dois Earth Harganefe! Provavelmente a gente consegue pedir uma paz aí pra... recuperar um pouco da economia! Abre-o! 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 Amor! Amor! Abre-o! 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 A destruição afirma! Abre-o! Abre-o! Comandante! Caça a Sérpia. As selvagens crianças de Anaf e Raima podem romper as linhas inimigas com seus dentes e garras. O Mestre das Feras garante a obediência delas na batalha. Ok. Eu vou recrutar o Arcanegra aqui embaixo, só para ela ficar ganhando o level, velho. Eu esperava muito tempo. Ué, tem o Levioso e o Leviosa? Qual que é a diferença? Estou tentando abrir minha loja de pedidos aqui da Twitch, só um segundo. Black-hearted, Dreadlord. Mestre da crueldade. Não desce! Eu venho até aqui! Opa, consegui. Meu deus, como meu navegador trava. O bagulho de louco. Raka. Não desce! Não desce! Não desce! Não desce! Não desce! Satisfie com suas linhas de sangue. Demande. O próximo aqui, então... É o Almirante Mestre da Desolação. É o Almirante Mestre da Desolação. para um morro. Hum... Entendi, então. Só para fazer volume, acho que eu vou pegar uns dois géridos que estão aqui. Powerful enchantress! Fique, minions! Fique, minions! Fique-os para o Underworld! Pronto, agora tem a ruim a Deus. Culto Tsotek, já Elvis. Predador Alpha, mais um Cardossauro para a gente. Nature's Torment. Peleza! E a renda vai voltando, aos pouquinhos. Vento Cortante. Um turbilhão de espadas gira e rasga o campo de guerra em busca de sangue. Uma das melhores magias aí de Vortex. Abre o wild. Abre o wild. Lord of the Black Court. Fornalha das Almas. Fornalha das Almas. No interior das Arcas Negras há uma Fornalha. Suas portas feitas à imagem de Kaine. Os olhos do Deus brilham com as almas consumidas ali. E esse aqui. Presídio. Prisioneiros nobres ficam em suas próprias alas, mas não por motivo de conforto. Muito pelo contrário. Eles sabem que eu sou superior. Eles sabem que eu sou superior. Os olhos do Deus brilham com as almas. Os olhos do Deus brilham com as almas. A vontade de indomável é a presença firme desse líder. Torna os seguidores inabaláveis. Porém enfrentam o perigo. Líderes mais doze. Ok. Nada. Então se for chegar e apontar para Hogwarts. E fazer vingar de Leviossa o castelo sai voando. É isso. É isso. Dread lord of Nagarod. Lord of the Black Court. Tá. Vamos dar esse aqui para liberar uns assassinos. Santuário de Kaine. Que o senhor da guerra sorria sem piedade para seus esforços. Vamos pegar esse daqui. Pode melhorar esse aqui também. Que é muito útil. Por hora acho que é isso. Levantar uma ponte. Ok. Nossa. Maravilha. Foi por caralho. Em muitos lugares aqui. Monórdos vai para o level 3. Aqui pode colocar o level 2. Pedreira de mármore. Usa-se mármore em residências opulentas e salões importantes. Quando um depósito abundante é descoberto. Construa esse pedreiro para extraí-lo. Pode melhorar essa aqui que depois vai reduzir a manutenção de novo das elfas bruxas. Eu vejo que dá bastante. E aqui pode fazer o que dá ordem pública para geral. Só para garantir. Se bem que vamos fazer a convocação. Não pera. Não tem dinheiro. Eu preciso de dinheiro para colocar os caçadores. Então só no próximo turno. Eu não vou tirar essa arca daqui de baixo ainda. Porque tem esse exército aqui da Mary Annie Wake aqui. E ela pode ser um problema. Levantar a escola não dá porque ela é cheia de encantamento e rolo de proteção. Vamos imaginar que não tivesse isso. Daria então para levantar a Hogwarts inteira se eu quisesse. Mas aí que tá. Por que no Harry Potter que eu me lembre. Não tem um medidor de força dos bruxos. Tipo além de conhecimento. Que não tem muito como codificar. Ele só fala da varinha né. Tipo essa varinha é foda. Essa varinha é não sei o que. Essa varinha faz isso. Essa varinha é aquilo. Então eu meio difícil de saber. O que que limitaria o cara a fazer isso? E qual que é o medidor de força da Harry Potter então? Será que a gente mata isso aqui? A gente mata né. E se não matar é o exército do meu aliado foda-se. Vamos lá. Só para tentar pegar a cidade dos caras. Vamos lá calanguinhos. Eu acredito em. Se eu acredito vocês tem que acreditar. Vamos lá calanguinhos. Eu acredito em. Tchau... Que porra bicho. Jorra bicha... Maravilha massa bicha... Nice duck! Ah, eu vou ficar distraindo, os caras vão passar direto aqui. Ah, eu vou ficar distraindo. Ah, eu vou ficar distraindo. Eu acho que o Calangra da Cresta Vermelha vai conseguir matar as sirenas ali, mas pelo menos atrapalhar já está ótimo. Matar bicheteles sem dano mágico é difícil. Vão, minhas feras! Lutem pelo seu mestre! Mas como isso tem bastante produtos, acho que a gente ganha. O Calangra do que? Váfolar bem! Visita-se! Que o Calangra do Cresta Vermelha vai se afastar! Bicheteles que você abenço! Só o Calangra do Cresta Vermelha para a princípio! O que é isso? Prometeico aqui. Prometeico aqui. Coleção! Prometeico aqui. Precisa! Tá direto! Isso! Mano, despertam. Quero, chaco! Ah, o Foro! Sai de perto, sai de perto... Voz, sai de perto... Atenção! Tome de perto! Tome de perto! Vem sofrer o pecado em essa mão. O cabelo de perto... No chão! Valeu-te-la! Mó excelena, moralzinha, eu não perdi nada Mó excelente 97 de vida, 97 de vida Tá quase, aí porra, agora sim Tão 3 pro meta aí, com esforça Beleza Aí acabou, né? Aí é só pedir arrego Deixa eu passeio Hum... Desculpa Se vira pra me matar, hein, amigo? Vocês que lutem É por isso que o Sauron é burro Eu falo a mesma coisa pro Sauron Dividir uma vez só Porra, joga em tudo que tiver na sua casa, velho Ó, essa casa inteira aqui, ó Cada objeto dessa casa tem um pedaço da minha alma Lide com isso É difícil nada Se fosse difícil o cara não fazia 7 vezes, pô Pô, morte é o que não falta pra ele, né? Ele tem literalmente a galera que chama comensais da morte pra trabalhar pra ele Acho que morte é um negócio que não tá faltando Hum... Não, não quero dizer aqui Amaldição de Kernos Ih, a campanha anterior voltou pra me assombrar, velho A floresta local foi amaldiçoada Um dos seus senhores implorou pela ajuda de Kernos, o deus da caça Para capturar alguns escravos que fugiram do latifúndio Contudo, ele não levou em conta que era preciso realizar o sacrifício antes Vamos organizar uma caçada, né, velho? Até não jogando de alvo da floresta, a gente tá jogando de alvo da floresta Supremo Sorcero de Grat Um dos seus prontos Hum... É só pra cá É só pra cá Vem até o Raka O cara realmente está de férias ali, olha. Submite para mim. Não me faça, Thrulls. Tirante de Nagaroth. Oh, mestre. A gente pode... ou ver por aqui ou por aqui. Eu acho melhor ir por baixo. Seja pronta. Escolhido de Hecate. Aqui já é nosso território, está de boa. Pode colocar ordem pública que não vai dar para fazer nada de guarnição aqui. Domingo, nos juntem. É... Dominando. Foi difícil eu brigar com ali. É a mesma guarnição, só que aqui não tem fantasma. Aqui tem bruta montes animados. Diferença. Vamos embora. Vamos dar uma salamandras para a gente adiantar o trabalho. Não sei se consegue pegar aí. Não consegue? E se eu te der duas salamandras? Tomei! Tomei não! Caramba! Vai ficar cercando para mim aí, espera. Ok, acho que é isso. Estamos com o máximo aqui de mortal empire, ganhando bom de 10% de 10 províncias. Vambora A marca na testa do Harry É o sinal que você faz do movimento da varinha Pra lançar uma vada Que pegou no Harry e ricocheteou no Voldemort Caralho, o cara mandou então A parada na testa do Harry Nada mais é do que uma carta Reverse do Uno Caralho, você vai jogar a vada na gente? Então pera aí Reverse do Uno na testa O cara jogou, voltou e é isso Então tá certo, né Ih, rapaz Caralho, onde a moeira tava? Em Norsk? Que isso? Que isso? Acabei de matar dois full stack deles Da onde tá vindo esse povo? Oxi Agora pronto, né Da história, mas a história tá longe pra caramba E se a gente consegue mandar um Divinity hoje Às 10? Aparentemente todos estão online Ah, Divinity você pode comer jogando, cara Porque é quase jogo de turno É o melhor jogo pra comer Ok Ok É lá em cima Deu uma azedada agora, velho Voltou muito exército, cara Tem que pegar um Uber Não tem que pegar um Uber Não tem que pegar um Uber Vamos botar a escavação de ferro Máscara da morte Feita com o ouro das montanhas da espinha negra A Máscara da morte retrata a Kane na forma de vetor da morte Resistência física 10% Atributo causa medo e pavor Kane favorece a mim Tem a pessoa perfeita para usar essa máscara Inclusive esse personagem já usa uma máscara Não é você, Rackart Você inclusive tem que fazer a sua batalha de busca Mas não deu pra parar aqui até agora Aqui, ó Quer mais Máscara da morte que esse aqui que ela está usando? É... Cadê? Ataque de magia O machão do carrasco é interessante você usar, velho Cadê a parada? Era item encantado, né? Ah, amor, tá coçando, velho Ué, eu ganhei o item, mas não ganhei o item? Aqui Talismã A mesma coisa Controle mais sexta para ver esse local Pega ele... Pega ele Pega esse daqui de controle Agora não sei pra qual lado que eu vou primeiro, né? Esse daqui Isto vai falhar. Não está o maior exército do mundo. Sim? A Moira, eu não sei para onde ela está indo. Ih, voltou dessa facção. Sentinelas do Bosque Morto. Ele ainda não alcança, infelizmente. A nobre de Lagaroth. Talvez um procurador se espera. O Dreadlord. O que agora? A Moira está indo para a Torre da Luz Negra. A Moira, eu não tenho certeza. O Conquest está em frente! Inscreva-se e morto. Druk-lord. Você vai dar uma viagem, vai. Se não você pega de surpresa aí. Peguei nada, Meg. Mal preguiça de jogar aquela campanha de soldados de novo. Nossa, demora muito. Muito bem. Deu um broxol depois que eu fiz o meu Dewi da bosta. Forte! Enchantressa poderosa. Evercruz. Encontrando o doido. Mais uma. Mais uma para a conta Acho que para você melhorar seu exército amiguinha Encarga perdida ajudaria um pouquinho Vou pegar um bônus de batalha aqui Esse é interessante O senhor que está fechando para o outro arco Eu vou montar o exército lá em cima mesmo Porque eu não vou sobreviver com o exército Esse aqui não Espera ai Mandaram o nome aqui com conteúdos adultos obscenos Ai não da né Ai é os Ahn Quem que eu vou chamar aqui Podia ser outra maga talvez Tem uma maga das trevas já né O que é uma das sombras O exército supremo de Deus Eles sabem que eu sou superior Eles sabem que eu sou superior Você pode Tirar Um desses geredos aqui Pega a alfa bruxa renomada O outro carinha aqui Pode tirar uma das aranhas Coloca a carroja do flagelo Renomada Você pode ficar com o cristal negro Você pode ficar com o cristal negro Renomada Monólitos Pode colocar level 3 aqui Oficina do alveneiro Alveneiros são muito mais que meros pedrinhos Eles são capazes de produzir formas grandiosas com material escolhido E faz que aumentar o dinheiro Aqui Se bem que Pera, pera, pera Eu tenho vantagem Pináculo, faz estrada aí Assim essa província não fica tão difícil de andar Já ajuda um pouquinho Embora não é muito grande essa província né Essa cidade aqui especificamente É só daqui até aqui Raramente eu vou estar nesse intervalo de espaço Não pode melhorar aqui mesmo Mas esse aqui no entanto Os monólitos Já vem até aqui na frente Aí compensa fazer a estrada aqui Três estradinhas Deixa eu ver se o povo quer jogar Divinity hoje Se não eu sigo aqui Se não eu sigo aqui né Porque eu não descobri quando que vai lançar o patch no Warhammer Então vamos fazer os carros Vai lançar um update no Warhammer aparentemente Mas não é nada demais não É só provavelmente correção Eu vi no Instagram Eu vi no Instagram Eu vi no Instagram É só por hora Mas depois a gente vai conversar seriamente Mas depois a gente vai conversar seriamente Eu vi no Instagram Eu vi no Instagram Nossa, o outro jogo que a gente tem que terminar também é Valheim. Terminar, porque o jogo não tem fim ainda. Mas, cara, que preguiça de achar aquele lugar, mano. Na moral, mano. Que preguiça de rejogar quando lançar bioma novo. Amém. Bandeira do assassinato. Essa bandeira foi banhada com o sangue de vítimas sacrificadas. A aura assassina dela provoca sede de sangue e matança nos portadores. Velocidade mais 15%, bônus de vestido mais 10% e a mesma coisa de baixo, sei lá por dentro. A carta. Deixa eu ver se alguém responde a marcação. Vamos nos aproximar até aqui. Ou eu fico em marcha e me aproximo aqui do despertar. Não, não vai dar pra fazer nada. Então pode sair mesmo. Braid doente vai pro level 2. Braid doente vai pro level 2. Ainda vem Dudas! Braid, Braid! Veja pra ver! Se você eu vou ter que voltar pra cá pra recrutar, né? Já virão à pipeça de uma média! O que é isso? Cabeça, peça de truque! É hora de morrer! Sente meu poder! Estou viajando! Trabalhe-os para o Underworld! Pegue os peças de perda! Seja na terra ou seja no mar! Convistou a vitória sob a costa dos vampiros várias vezes! Redenço mais 5 ao lutar contra a costa dos vampiros! Ataco corpo a corpo mais 5 ao lutar no mar! Amuleto de obsidiana! Dizem que esse amuleto preto com um pinche contém um gênio confinado que desviará magias inimigas! Resistência feitiço 20% Ok... Pode colocar... Crescimento, que é uma boa! Crescimento, para ser certeza! Conjuração maldosa! Uma hora de magia negra invoca flechas negras e malignas que rasgam o céu para te rir das vítimas do ódio do arcanista! Tá, velocidade aqui, sempre bom! Seja em ordem! Quem falta? Você tá de férias aí por hora, amiguinho? Pode ficar aí mesmo! Almirante, foi você que liberou os assassinos, né? Vamos chamar assassinos! Assassinos! Parece que é Mestre, Kenneth, Assassin... Ué, mas cadê o assassino normal? Não nos fixe mais! Ah, tá tudo junto! Dreadlord Blackhearted... É, esse aqui é o normal, no caso! Deixa eu ver quem que é de herói que eu tenho aqui! Senhor atirador, zoom, ponta certa! Então vai ser essa senhora aqui! Ó, esse visual tá louco, hein! Ok... Levemente quase a ponto de censurar, mas... Não o suficiente pra precisar, mas o visual tá louco! Zoom... Ponta certa! Ok... Por hora você vai só vagar aqui pra mim... Dá pra pegar mais um dos assassinos... Eu quero ver os outros modelos, com certeza! Ih, o máximo é um! Então vamos pegar... A maior foi a bruxa! Esse daqui! Noxious potions! Ah, tá bom! Ah... 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 Tá... Ah... Tá... O modelo 5 e 6 é proibido, gente! Eu posso mostrar o 5 e 6! Eu sabia qual que era! Tá, vou deixar o 4! Tá... Tá... Eu não vou deixar o 4! Não vou deixar o 4! Vicioso Dreadlore. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Ahn... pode ser... Esse cara aqui. Mestre Truki! Eu vou continuar... Em tempo. Vicioso Dreadlore. Queremos que eu fiz a parada. Feiticeira... E está no máximo já. ... 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 O Conselho Negro Incentivar as Forças Armadas, estabelecer cotas de escravos, exigir melhorias ou retribuir a lealdade Ou retribuir a lealdade, não é a melhor opção? Dragão Master Dragão Master Feast, meus feijos Eu não vou ser derrotado As-V-Dragão Ovo de Dragão Negro Em Nagarote é comum consumirem ovos de dragão negro para ganhar parte da força dos dragões Um meletão da massa, né? Força da arma mais 15% e habilidade Ovo de Dragão Negro Ok É seu, Maga Pegue o ovo, pegue o pergamento do terror de Arnizbal Pega esse kit de resistência feitiço também E essa aqui é a arma de teia das sombras Essa teia foi tecida com o cabelo das elfas bruxas e reforçada com o dente de arpia Todos que caem nelas são eviscerados Caralho Sine isso Tá, Rackar, deixa eu colocar aqui Domador de Feras A aperfeiçoar a afinidade com os animais Os do que garantem a obediência das fileiras de feras por meio das ordens contundentes Bônus de vestido a mais 10 para os géridos e para os monstros Dominando Leandre O que temos aqui? Minhas visões me previsem Nada demais O que o senhor também tem alguma coisa demais Dreadlord, aguentando o comando A morte de todos os inimigos Vai subir ninguém Mais esclavos são necessários Mestre de crueldade O que você procura? Vem você pra cá Recruta aqui umas sombras Aqui a gente pode terminar de matar esse cara aqui Os exército todo machucado Vem, minions Vem, minions Vem, minions Vem, minions O que a retirada dos campos se tornou uma bandeira que aterroriza qualquer criatura com asas Isso é bom Para quem tem montaria voadora Tá aqui agora a gente teria que passar por muitas cidades de Skavens Para a gente chegar No nosso amiguinho ali Ih, rapaz Espera Você não tá em guerra com ele Como é que você pegou a cidade? Só roubou, foda-se Antes a deles é que a minha, eu acho Tá bem, vindo pra cá Vamos lá pegar a ilha que falta Zoom, pode vir pra cá Vai tacar a guarnição pra mim Zoom se aproxima do despertar e atira uma saravada de flechas dentro da guarnição Que automaticamente ao rolar um ele cai todas as flechas na cabeça dele e ele se fere sozinho E aí vem o Yuri Timur decidindo plantar uma bomba nas muralhas Porém... Ele consegue, mesmo sem camisa e nenhum equipamento para proteger ele ou ele conseguiu danificar as muralhas Perfeito Perfeito Aí vem você E também vai ter que plantar outra bomba Vamo lá Vamo lá É, duas eu achei que não ia dar mesmo É, duas eu achei que não ia dar mesmo Várias sem vida, já estão mortos Nunca pode faltar o trocadilho contra mortos vivos Aqui pode colocar a estrada Aqui pode colocar a estrada E a renda vai subindo Quase estou, eu digo que falta só o Scroak que eu não estou em guerra ainda Mas logo ao menos estaremos Uma ilhazinha ali dos reinos do sul E a última cidade da costa dos vampiros aqui do Luthor Harkon Que é a capital Cara, depois eu não sei, viu Talvez para as florestas do sul e na direita Depende né Porque vai estar para chegar a invasão daqui a pouco aí Que a gente colocou entre o turno 80 e 100 ou 110 que eu me lembre A gente está, acho que no turno 70 agora? Bom, o João não vai conseguir jogar Divinity que ele vai dormir cedo Aí é os... Cara, limpar o Kairos é materialmente difícil porque né Toda região é um equilíbrio inadequado para mim Mas dá para tentar Huuuuh... Não lembro se for laranja, dá para ir. Bom alquimista, capturaram, acho que eu já li várias vezes na verdade. Aí depois vem a adaga direto, vamos pegar desaparece. Adequado, deserto caótico, não é nem desagradável. Ok, a gente vai pegar toda a região do Kairos então. Será uma longa briga contra o Tzint, mas vale muito a pena pelo visto. Tá aqui, esse rapazinho veio com vontade de precisar da gente aqui. O Dreadlord Black Heart. Hum... Eu vou aproveitar que estou com dinheiro e fazer aqui o Cação dos Caçadores. Vamos lá, o que eu tenho aí para mim agora? Mamute que não consegui pegar ainda... Acho que o mamute é o único que eu não consegui pegar então vou tentar de mamute de novo. Ae, boa. Consegui pegar um mamute e dois ursos. Ae, boa. Consegui pegar um mamute e dois ursos. Um... Eu vou subir aqui... Eu não pretendo ir para Nagarond do Koke porque Nagarond é a terra do Male Kiff. Lá, a mãe dele. Deixa ele lá resolver a tretadeira, na verdade. Aqui é o elfo Pika e a gente só serve ele como o nosso rei fênix verdadeiro. Então para o título de roly play a gente deixa ele lá em cima de Boaz. Ajuda no que a gente conseguir, porque depende muito da situação lá. Será que você vai ter a coragem de desembarcar do meu lado também? Todo o exército desse cara aqui, mano. Fica com essa lamanda de brinde aí que eu te dei. O exército escuro escuro! Tá, deixa eu avisar o Nikros que a gente não vai jogar mais... A gente vai sair do LOL lá. Murderoso, Lord. Se a gente mata esse cara aqui, velho? Mais um Romo na Muralha, perfeito. Três Romo na Muralha. Poxa, você veio até aqui, do meu lado, pra correr, baby. Sem desculpas. A morte e a carnagem esperam. Enscreva-os. Sim. O oceano esperam. Doble-tie. Segure-se. Vai para o ar. Lorde do Corpo Black. Mas acho que não vai querer abandonar a cidade não, velho. É o que a gente acha. Oh! Tão morto. Tão morto. Tão morto. Tão morto. Tão morto. Ai, o que a gente acha. Tão morto. Amém. Amém. Eu não posso qualquer criatura. Tá bom. Já ia dar um negócio aqui, velho. Se ele me alcançar, acertar o de hack. Abstinência de luz do dia. Surras, fome, escuridão total e permanente são formas muito produtivas de tornar os escravos mais eficientes. Mais eficientes. Renda gerada por escravos mais 30%. Renda gerada por minas de ferro, minas de ouro e pedreiros mais 15%. A carte pegou Gédos. Beleza. Vamos liberar aqui a melhoria 3. Quer dizer, 2. Ahn... Vocês estão indo pra lá. Vamos pra lá. Você vem até aqui. Cruel e morto. Um plano vil. Um plano vil. Plotando um curso. Resto para o mal. Blackards. Pega mais um desse aqui. Pega mais um desse aqui. Uns dois desse. Vamos ver se conseguiu danificar a muralha de novo aqui. Só pra ajudar a gente. É bom danificar a muralha em. gente não alcança ainda, sério? Não é possível isso. Muita força minha força, Brackus. Tirante de Naggaro. Oxi. Dreadlord de Nagarod Eu refugio Dreadlord Então, volta pra cá Não Um plano vilo Eu aprovo de esses Dreadlord Pronto para ravagar Dreadlord Oh, poderoso Aqui, seguimos Reina segura Se você insistir Dreadlord O oceano espera Sente as vozes Sente as vozes De volta pra cá O que você quer? Pronto? Sim Sim Morath Curse meu Psyche Então sai fora Quero ficar de boa aqui nas minhas terras de selva e carão de carpa Apenas Senão ninguém enche meu saco lá em cima E aí Eu Tive Apenas Apenas Eu Ah, já desembarcou um exército, até a moira tá vindo agora, quatro exércitos, cara. Vai ser osso daqui, se eu tivesse que pelo menos chegar lá a tempo pra ficar na guarnição junto, aí dava pra defender outros quatro, mas... Só a guarnição não vai segurar, velho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente, vou passá-lo. Olha a hora que ele decide vir pra cima, depois que eu libero o exército que tem duas unidades, ele vai falar, agora eu vou atacar. Só passou vergonha. Melhoria dois, pesquisa que a gente tinha ítens para levar a perversa máquina militar dos elfos, deles é um novo patamar de crueldade. Tá, aqui a gente pode colocar lealdade para novas unidades e controle. Boa noite, a gente tá com o mod de overhaul da Stalya, estou sim, só se chama. Southern Realms. Tá, vou tentar danificar a muralha de novo aqui. Não tem nada que eu queria colocar pra você não, minha filha. Só não sobrou o combate em si, que não vai ser fácil. Pela quantidade de guardas profundezas que tem aqui. Minhas filhas vão promover. Pera aí que eu já luto. Noble de Nagaroth. Dreadlord, esperando o comandante. Um novo prospecto. Espera aqui na salário de... salário não, sacrário, salário. Pensando no salário do Major. Pera aí, warrior! Ai, beastmaster! Temos 14 na guarnição, né? Cerca você aí, arca negra. Você sozinho já bateria nele. Se eu colocar vocês aqui perto, vocês conseguem dar reforço? Tá caindo pela água? Acho que não, né? É, não. Só arca negra que serve. Não, mas arca negra é a única coisa, a única unidade do jogo que consegue atacar um povoado costeiro. Mesmo sem mod. Tá, vamos pegar essa reposição aqui. É, agora a gente pode desembarcar aqui. Porque o território é nosso. É, então. Mas tá de boa, deu pra pegar o povoado costeiro aqui e subir as tropas de qualquer jeito. Pronto para pular. Só que eu acho que se eu ficar aqui, esse cara vai querer atacar a arca negra. Ai, talvez esteja bom deixar alguém lá embaixo com ela. Cuidado do wild. Mas ela tá dentro da cidade. Eu não sei se ela pegaria reforço da gente aqui. Eu vou confiar que sim. Ela tá dentro da cidade agora. Eu te amo o inimigo. Show-se-se-se-se. Tá, Kart, deixa eu sofrer um pouquinho, né? Acho que é justo. Deixa eu trocar sua arma, que você tá uma arma muito bosta. Tá vendo? Espada, carnificina... Morte de rubra. Pra você ter ataque mágico e matar os fantasminas é mais fácil. Tá, é isso. Tchau. Tchau, tchau.